Olá meu pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a Lua, o nosso satélite natural. Trouxe mais esse encarte aqui para vocês conhecerem melhor a Lua. No nosso livro de ciências na página 160 nós vamos falar sobre a Lua. A professora de Rebeca pediu aos alunos que observassem diariamente o formato aparente da Lua iluminada, desculpe, o formato aparente da face iluminada da Lua no céu noturno, quer dizer, à noite. As observações foram feitas ao longo de dois meses e registradas pelos alunos por meios de desenhos. As observações de Rebeca foram feitas nos meses de agosto e setembro de 2020. Vamos ver? Os quadrinhos com sem o desenho da Lua referem-se aos dias em que ele não conseguiu vê-la no céu noturno, pois era essa fase da Lua nova. Temos aqui, olha, algumas fases da Lua, olha aqui, certo? No nosso livro de ciências. Na página 161, em quais dias, já começa uma atividade, em quais dias Rebeca registrou a Lua cheia nesses dois meses? Segundo esquisito, o ciclo completo da Lua leva aproximadamente 29 dias para correr. Sabendo que o mês de setembro tem 30 dias, que dia terá a Lua cheia no mês de setembro? No terceiro quesito, contorne nos meses de agosto e setembro de 2020, os dias em que Rebeca não visualizou no céu o formato aparente da face iluminada da Lua. Desculpa, da Lua. Vamos lá. A Lua é o único satélite natural da Terra e também o único corpo do Sistema Solar com detalhes visíveis a olho nu. A Lua quer dizer, a gente pode ver a Lua. A face visível é da Lua. A Lua não tem atmosféria, não tem atmosféria nem água. Seu solo está repleto de crateras cravadas por meteoritos que durante milhões de anos caíram e continuam caindo sobre ela. Os astrônomos antigos pensavam que as crateras eram mares. Por isso, embora na Lua não existe água, essas formações continuam sendo chamadas mares. A Lua não tem luz própria. É iluminada pelo Sol, ela gira sobre seu próprio eixo, rotação, e também ao redor da Terra. Revolução. O tempo que a Lua leva para realizar os dois movimentos é quase o mesmo. 27 dias, 7 horas e 43 minutos para fazer a rotação, e 29 dias, 12 horas e 45 minutos para a revolução. Vou ir para o lado de cá. Por isso, olhando da Terra, é sempre a mesma face da Lua que fica visível. As faces da Lua. É o que nós estamos estudando aqui. Quando o nosso satélite se encontra entre o Sol e a Terra, a face da Lua pode ser vista da Terra, não está iluminada pelo Sol. Esse é o momento da Lua nova. À medida que a posição da Lua varia em relação à Terra e ao Sol, a face pode ser vista da Terra, vai sendo pouco a pouco iluminada pelo Sol. Quando esse lado está totalmente iluminado, é o movimento da Lua cheia. Entre a Lua nova e a Lua cheia, existem duas faces intermediárias. Que coisa interessante trabalhar e sabermos as faces da Lua. A Lua é um dos maiores satélites do Sistema Solar. Tem 3.476 quilômetros de diâmetro. E é cerca de 3 vezes e meia menor que a Terra, cujo diâmetro é de 12.700. A Terra, a Lua é 3.476 quilômetros de diâmetro. O poder que a Lua exerce sobre nós. O poder da Lua. As marés são produzidas pela atração gravitacional exercida sobre a Terra, pela Lua e pelo Sol. Explica-se, no ponto da Terra mais próximo à Lua, a água é atraída com mais intensidade do que a água que está no ponto mais distante. Nesses pontos de maior atração, formam-se barrigas d'águas no oceano. O inverso ocorre nos pontos onde não há essa atração. Esse princípio é o que determina a maré alta e a maré baixa. O solo não se move com a mesma facilidade que a água, mas quando a Lua se aproxima, a superfície terrestre se eleva de 3 a 5 centímetros. Então, a nossa Lua, ela é muito importante para nós, além de ser linda no céu quando está cheia. Os eclipses. Os planetas e as luas não possuem luz próprias, eles refletem a luz do Sol e projetam sombras sobre outros corpos. Um eclipse acontece quando um corpo celeste escurece por causa da sombra de outro. Quando a Terra se coloca entre o Sol e a Lua e os 3 astros ficam aliados, a Terra projeta uma sombra sobre a Lua. Esta, então, fica escura e por essa razão nós não a vemos. Esse é o eclipse total da Lua. Muito boas essas informações para vocês. Não é isso? Nós estamos na página 160, 161. Vocês vão ter atividades na página 162 e 163. Nós estamos falando sobre a Lua, o nosso satélite natural da Terra. E hoje a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal do quinto ano, por favor, mandem as tarefas para correção. Eu preciso saber como vocês estão. Ok? Beijo e até a próxima.